Seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento rumo à Semana NutriKids. A gente está fazendo uma jornada de aquecimento para de fato aquecer os tambores para começar na semana que vem, a Semana NutriKids. E o nosso tema da live de hoje é como precificar a sua consulta e falar aí do seu preço sem que as mães achem caro. Como é que a gente faz isso, minha gente? Como é que faz para a mãe achar que a nossa consulta de fato vale o que a gente está cobrando, certo? Eu vou ligar aqui o outro celular para eu ir acompanhando os comentários de vocês porque hoje a gente está no modo de aula, né? Vocês estão vendo que eu já estou aqui com a lousa, já estou preparada para poder escrever ali. Então, eu vou vendo os comentários de vocês aqui pelo outro celular. Vamos lá, quem está por aí? Vai me contando quem está chegando. Vai colocando aqui para mim de onde você está falando. E eu quero saber mais uma coisa. Vocês estão inscritas na Semana NutriKids já? Todo mundo inscrita? A Semana NutriKids é uma semana 100% online e gratuita para você, nutricionista, que quer ir florescer na nutrição materno infantil, que quer ter maior adesão ao tratamento, que quer poder de fato plantar essa mitinha da alimentação saudável nas crianças, ficando mais segura, sendo bem remunerada, né? Hoje, inclusive, a gente também começou uma série de lives às 12 horas. Então, além dessa live das 18, onde eu venho com um conteúdo sobre nutrição materno infantil para vocês, eu, às 12 horas, estou fazendo live aí com uma aluna que floresceu para nutrição materno infantil e ela conta para a gente a trajetória dela ali para, de fato, ter começado a trabalhar como nutre de crianças. Deixa eu ver aqui, eu não consegui conectar o outro celular, não apareceu para mim. Será que está tudo certo? Minha equipe me dá um alô aí, se vocês estão me ouvindo bem, porque o outro celular não conectou para mim. Vocês me escutam bem, pessoal? Coloca aqui, por favor. Sim, se está me escutando bem, se está me vendo bem. E aqui no outro não começou. Deixa eu tirar aqui até para poder ver, de fato. Eu acho que está tudo certo. Sim, sim, vocês me escutam bem? Aí, deixa eu ver aqui. Coisas técnicas, gente. Por que que acontece, né? Se eu deixo o meu celular aqui, onde está fazendo a live virado para mim, vocês não conseguem ver a louça do jeito certo, né? Fica desinvertido. Então, eu preciso me dividir aqui entre os dois. E eu não estou vendo os comentários e que a live não começou para mim. Então, pera lá, já entendi o que aconteceu, gente. Como diz o meu marido, é a pecinha entre o celular e a lousa, no caso eu. Eu já entendi o que aconteceu, já vou conseguir conectar os comentários de vocês aqui. Pronto, estamos conectadas. Pronto, gente. Agora não tem mais problema na pecinha. Agora vamos lá, vou por aqui. E, ó, aí, bem, agora eu estou vendo os comentários. Ah, mulherada, quem mandou aí para mim, que tinha mandado, se já está inscrito na semana do TriKids, manda aí de volta, que eu não estava vendo. Quero aproveitar e falar que ontem, né, a gente vem tendo lives, na verdade, todos os dias, desde quarta-feira passada. Então, se você perdeu algum aí, depois você confere lá no nosso YouTube ou para o IGTV. E ao final da live, eu sempre mostro uma das ferramentas, né, que a gente tem da formação em coaching nutricional infantil. Ontem, a ferramenta que eu mostrei foi essa aqui, a roda de educação alimentar de pais para filhos. E aí, tem todo um concurso para vocês poderem concorrer a essa ferramenta. E quem ganhou, vamos ver, se a ganhadora está por aí. Olha só, arroba Marcela Cassantana. Você está por aí, Marcela? Está por aí? Se estiver por aí, depois já me manda um direct, tá? Me passa o seu WhatsApp para a minha equipe entrar em contato com você. E hoje a gente tem ferramenta aqui no final da live também, tá bom? No final da live tem ferramenta para vocês, então fica até o final para você poder concorrer. Mas mais importante que a ferramenta nesse momento é você se concentrar para a área que eu vou falar aqui sobre precificação, tá bom? A Marcela está aí, olha que legal, gente. Então, depois, Maia, entra em contato comigo, tá bom? A frase dela para vocês saberem foi Comece onde está, use o que tem, faça o que pode, apenas comece. E eu acredito muito nisso, né? Hoje, inclusive, na live do meio-dia com a Gabi Burigo, né? A Gabi é uma nutri recém-formada, tá aí completando seis meses de formada agora, né? Sete em julho. E ela contou como com as opções que ela tinha ali e tudo mais. Ela foi começando a construir a carreira dela da nutrição materno-infetil e já está aí cheia de crianças que ela está plantando a sementinha da alimentação saudável, sendo bem remunerada, trabalhando com grupos e tudo mais. Então, gente, de fato, tem que começar com o que tem. E uma das dúvidas, né, gente, que rola demais é Quanto que eu cobro na minha consulta? Vocês têm essa dúvida? Quanto que eu posso cobrar para uma consulta para crianças, né? Uma consulta aí de nutrição infantil. Vocês têm essa dúvida? Como que vocês fizeram para fazer o preço de vocês? Me conta. Como que foi? Você foi lá e falou Hum, acho que minha consulta vai cobrar... Vai ser 150. Acho que minha consulta vai ser 180. Acho que a minha vai ser 200 com retorno. Como foi que vocês fizeram para definir preço de consulta? Queria saber aqui, coloca para mim nos comentários, para eu ter uma ideia, se alguém seguiu algum método, né? Seguiu um passo a passo para considerar pontos para definição de preço ou simplesmente você falou assim, ah, acho que X reais é bom e começou a cobrar isso. Como é que foi para você? Eu vou esperar vocês colocarem aqui, né? Mas eu já vou contar que para mim, quando eu fui definir o preço do meu serviço, não só a consulta, outros serviços, também lá no começo, quando eu tinha acabado de me formar, que ninguém tinha conversado comigo sobre essa questão de quanto cobrar de fato por atendimentos, a única coisa que eu pensava é, poxa vida, eu preciso cobrar um valor barato para as pessoas me conhecerem. Era isso que eu pensava, gente. Ai, que horror. Meu Deus. Quem me dera já existisse a atitude de nutrição naquela época fazendo live para poder me ajudar, né? Sabe assim, um encontro no tempo comigo mesma? Eu gostaria de voltar no tempo e poder falar, Carol, minha filha, não vai por esse caminho, porque esse caminho está errado. Mas se você está aqui me ouvindo, está tendo essa oportunidade, né? Vamos fazer diferente a partir de agora com o que a gente tem. Então, não. Você não precisa cobrar barato para as pessoas te conhecerem, né? Não é por aí. Não é esse o caminho, tá? Existem vários pontos que a gente vai considerar. E para a gente poder considerar preço, eu vou falar sobre o que é o preço e sobre o que é o valor da sua consulta. Mas antes de falar sobre isso, eu quero contar uma história. E a primeira vez que eu fiz um curso que falava sobre precificação de serviços no geral, que eu vi uma palestra, ela foi ótima, né? Eu falei, poxa vida, se eu tivesse ouvido essa história antes, eu teria pensado diferente, né? Até porque era uma história que envolvia justamente o público de crianças. O que ele falou? Ele vendia lá a ideia dos nossos serviços poderem sempre serem oferecidos com preço maior. A gente poder cobrar mais, cobrar mais caro. E aí, eles citam o exemplo de uma família que deu entrada no hospital para fazer uma cirurgia de emergência com o filho. E aí, essa família, na hora que ela chegou ali no hospital, que ela falou assim, poxa, meu filho já está lá, ele vai precisar fazer uma cirurgia, a gente não tem plano de saúde, eu quero entender aqui como faz. E aí, o pessoal da recepção passou para eles que eles tinham duas opções. A opção número 1. A opção número 1. Ela falou assim, ó, nós temos a equipe A, né? A equipe A é composta pelo doutor Paulo, pela enfermeira Joana, pelo anestesista Marcos, falou lá o nome da equipe. E essa primeira equipe aqui, ela custa, né, junto com todo o ambiente médico, cinco mil reais a cirurgia. Se tudo correr bem, cinco mil reais a cirurgia, né? O que está dentro aqui do previsto. Agora, a gente tem também a equipe B. A equipe B tem a doutora Ana Paula, tem o anestesista Rafael, tem a enfermeira Glaucia. E essa equipe custa quinze mil reais. E aí, você pode, né, escolher entre as duas equipes o que você prefere. E aquela família, ela nunca tinha ouvido falar sobre ninguém, nem da equipe A, nem ninguém da equipe B. E aí, como que ela faz para escolher, né? Se fosse, a pergunta que ele fez lá para a gente foi, se fosse o seu filho e você pudesse pagar por ambas, como você escolheria? Você pagaria a mais barata ou você pagaria a equipe mais cara? E na hora, né, o meu cérebro e o de muitas outras pessoas que levantaram a mão para a mais cara, pensou, poxa, se eu tiver condição de pagar pela equipe mais cara, eu vou pagar pela equipe mais cara porque ela deve ser, perceba, eu não tenho certeza, mas ela deve ser uma equipe melhor, por isso ela cobra mais. Naturalmente, o nosso cérebro, né, costuma pensar isso, ainda que isso não seja verdade, gente. Não necessariamente a equipe, né, que cobrava ali mais caro, era uma equipe que poderia atender melhor o filho lá daqueles pais, porque a gente precisaria de mais informações. Mas quando a informação, ela é única e exclusivamente o preço, existe uma tendência natural da maior parte da população pensar, poxa, isso é melhor. A gente pensa isso com várias coisas muitas vezes, né, desde serviços até produtos. E por que eu estou fazendo esse adendo aqui? Porque a Carola, do começo, achava que para as pessoas conhecerem ela, né, para as pessoas poderem, de alguma maneira, me darem uma oportunidade, eu deveria cobrar menos. Só que qual é o ponto? Cobrando menos, as pessoas não viam um valor agregado ao mesmo tempo, entende? Por mais que eu ficasse duas horas em atendimento, por mais que tivesse retorno incluso, por mais que eu entregasse uma série de orientações, por mais atualizada que eu estivesse. Inclusive, a gente teve aqui, né, um caso que eu estava conversando com as minhas alunas da formação em coaching nutricional infantil, de uma colega minha que ela é doutora, então ela é formada já como doutora em nutrição, e ela atendia no consultório, ela tinha um valor X que ela cobrava lá da consulta dela, eu não lembro exatamente quanto agora, mas um valor X que era um valor legal já até, e aí ela tinha um estagiário. Esse estagiário que ficava ali no consultório com ela se formou, e quando ele se formou ela falou, poxa, eu tenho vários horários na minha sala que eu não venho, né, que eles estão disponíveis, por que você não começa a atender aqui? E o estagiário começou a atender cobrando mais do que ela. Ela que já era doutora em nutrição, e o estagiário recém-formado, né, não era mais estagiário, começou a atender cobrando mais. E olha que coincidência, mesmo local, mesmo público, e as pessoas começaram a preferir mais o estagiário. Aquela mesma coisa, se eu não tenho ainda informações suficientes, logo eu penso que o mais caro é melhor. Vocês pensam isso, gente? Vocês pensam isso? Com qualquer coisa, com produto, com serviço. E perceba, eu estou falando de um pensamento, eu não estou falando que isso é verdade. Eu não estou falando que a Nutri, que tem uma consulta, por exemplo, de 150 reais, tem uma consulta pior do que a uma nutricionista, que tem uma consulta de 600 reais. Mas, no pensamento das pessoas, a gente não pode, né, lutar contra isso, existe essa questão. Então, existe algo que a gente chama de percepção de valor, certo? E tem outra coisa, que é o preço. O preço é, de fato, quando a pessoa paga pelo teu serviço. Na hora que ela passa lá a maquininha, né, passa o cartão de crédito dela na maquininha, na hora que ela faz a transferência, na hora que ela te dá o dinheiro. Esse é o preço que você cobra. Mas existe uma percepção de valor, né, sobre o serviço das pessoas, que nos permitem aumentar o preço. Como, por exemplo, a experiência do cliente, né, as ferramentas que você utiliza, métodos inovadores, para você fazer sua consulta, você ter um ambiente que é preparado para receber aquela família. Tudo isso vai poder ajudar você a aumentar o seu preço, caso você queira. Isso, essa percepção de valor, né, ela ajuda a gente a aumentar o preço, mas perceba, muitas vezes a gente tem essa percepção de valor em consulta, né, a gente entrega esse valor em consulta, mas a gente deixa o nosso preço baixo. E isso levanta um questionamento. Nossa, mas tudo isso por esse baixo preço? Engraçado, eu tive um caos, né? Eu falo de caos porque a gente nunca espera que essas coisas aconteçam. Eu tive uma aluna da formação em coaching nutricional infantil, ela fez um atendimento para uma família, de maneira online, né, estava dando suporte lá, e aí ela, de maneira errada, equivocada, porque eu sempre falo, atendimento online, vocês recebem antes, minha gente, recebem antes de fazer atendimento online, para não correr o risco de não receber depois. Mas ela deixou para receber depois. E aí, essa família pagou, e pagou a mais, né, depositou um valor maior do que era, de fato, a consulta dela. E aí, ela entrou em contato e falou, ô mãe, né, para a mãe da criança, ô fulana, tudo bem? Eu vi que você fez um depósito, mas você fez um depósito do valor errado, eu vou fazer o estorno da diferença para você. E aí, a família falou assim, né, a mãe falou para ela, não, não, eu depositei certo, você que está cobrando errado a sua consulta, você merece receber mais, a sua consulta vale mais, a sua experiência que você entrega. Então, gente, depois desse acontecimento, né, eu tenho provas aí para contar da minha aluna e tudo mais, vamos ver se ela vem aqui na nossa semana de live, inclusive para contar. O que acontece? Eu luto todos os dias para isso, sabe? Para que as famílias, elas possam encontrar uma percepção de valor muito maior do que o próprio preço que eu cobro. E você tem que procurar isso também. Entregar, opa, deixa eu pegar minha caneta aqui, está no bolso. Entregar mais valor, muito mais valor, do que o preço em si. O preço, ele está por aqui. A percepção do valor, né, ela fica maior. Se uma família tem uma percepção de valor maior do seu atendimento, do que de fato você cobra, a mãe não reclama do preço da sua consulta. Ela não fala que está caro, porque ela entende que ela tem uma entrega diferenciada ali, né? E aí a gente vai falar sobre alguns pontos que levam a essa percepção, tá bom? E como também a gente chega ao preço de atendimento. Está fazendo sentido para vocês, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Opa, deixa eu passar. Coloca aqui para mim. Essa parte de valor e de preço fez sentido para vocês? Olha lá, a Nath falando que conhecia a história. Pessoal, penso assim mesmo. Sim, é um pensamento muito instantâneo, mesmo não sendo verdade. E é fato, gente. Não dá para lutar contra o que vem aí na cabeça de 90% da população, tá? Vai ter, com certeza. Vou voltar na história lá da família que estava com o filho prestes aí para ir na operação. Vai ter a família que vai parar e vai falar assim, não, poxa vida, tá? Deixa eu ver os currículos dos médicos, quanta operação cada uma dessas equipes já fez, né? Qual é a taxa de sucesso de cada uma? Entende? Porque isso é importante. Isso, de fato, é o que vai mostrar a qualificação daquela equipe. Mas, a primeira coisa que vem na cabeça é, provavelmente, quem cobra mais tem um valor maior. Não necessariamente é verdade, tá? E eu quero que vocês possam cobrar bem, cobrar mais, né? Do que, geralmente, a gente tem como preço aí base do sindicato, mas entregando essa percepção, de fato, de que a sua consulta vale mais ainda. que por mais que você esteja cobrando 300 reais, por exemplo, que a sua consulta vale mais. E por mais que você esteja cobrando 400, 500, 600, como eu já vi, que a sua consulta vale mais. E aí, a primeira coisa que eu acho importante a gente dizer, né? É a gente acreditar que é possível. Que é possível, tá? Que é super possível se cobrar mais, caso você queira. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu até anotei aqui, olha só, a Nutrilice falando e a confiança para a recém-formada cobrar mais. Olha só, uma das coisas que eu deixei anotado aqui, que para a gente poder cobrar mais, cobrar mais, tá bom? A gente tem três pontos importantes para ver. Desenvolvimento de confiança profissional, certo? Quem, né? Não é, quem aí está recém-formada ou está começando, eu recomendo muito, muito, muito mesmo que vocês vejam a live que eu fiz com a Gabi Burigo, né? A Gabi, ela é recém-formada, ela já teve dois meses de faturamento de 10 mil no consultório dela, né? Ela está lá trabalhando com os grupinhos, com a escolinha da Nutrilice, faz programas de acompanhamento individual e está cobrando um valor ali que é muito legal para o faturamento dela e para a experiência que ela entrega. Então, é possível. A minha, essa parte da coragem, né? Eu acho que ela vem de você entender que também o teu atendimento entrega aquilo, lembra do, apaguei aqui, né? Mas lembra essa parte de valor e de preço que o seu atendimento entrega mais, né? Que o seu atendimento não é convencional, porque se de fato você faz uma consulta lá que a família chega, aí você faz uma anamnese, aí você, né, vai fazendo as perguntas ali tradicionais, ah, qual o antecedente familiares para determinadas doenças, como foi via de par, tomamentação, introdução alimentar, aí você vai só anotando, aí depois disso, você vai, pese a criança, vê a altura, colocá-la na curva, pega o recordatório alimentar, dá o seu diagnóstico nutricional, fala para a família, ah, beleza? A gente se vê daqui uma semana de passo cardápio. A percepção de valor não está alta, né? Porque isso eu encontro em consultórios de várias nutricionistas. Agora, se desde a minha recepção eu recebo aquela família de uma maneira diferente, desde antes da recepção, né? Eu falei para vocês sobre os vídeos que a gente pode mandar para as crianças. Se eu já envio um vídeo para a família antes do meu atendimento, se eu envio um e-book, por exemplo, para a família antes do atendimento com uma ideia já para ela fazer com a criança que é focada no problema que eu sei que aquela família tem, envio o questionário para a consulta, a experiência já começou diferente. Se na recepção, né, eu tenho uma forma ali de interter, por exemplo, a criança enquanto ela aguarda para o meu atendimento para a mãe ficar tranquila, a mãe tem um chá, um café, uma água, a experiência já está diferente. Se a minha secretária ela é muito cordial, ela é treinada para aquilo, a experiência está diferente. Depois disso, eu vou para dentro do consultório. Sou recebida num consultório que tem uma infraestrutura, né, que é acolhedora, tem uma nutria ali que ela faz toda com a programação de como conduzir a criança, a minha criança se sente muito tranquila, usa uma ferramenta diferente, usa uma técnica diferente, traz uma experiência com alimento para a consulta, escuta as mães, tem acolhimento, não tem julgamento, ajuda a traçar um plano estratégico. Opa! Essa nutria já vale muito mais para mim. Essa percepção de valor é maior. E essa percepção de valor, gente, começa muito antes até do que o próprio paciente marcar para a gente. Essa percepção de valor, ela começa desde a nossa divulgação muitas vezes, tá? Por isso que amanhã, aqui, às 20 horas também, a gente vai falar sobre divulgação aí dos seus serviços. Isso faz parte. Certo? Certo? Vamos lá, vamos lá. Olha só. Mas vamos falar de preço? Deixa eu só ver aqui se teve alguma coisa que eu pulei, porque eu estou fazendo um resuminho, assim, ó, bonitinho, para não esquecer de falar nada para vocês. Vamos lá? Falei, então, do preço, que é quanto custa, de fato, o seu serviço, quanto o cliente vai pagar. Falei do valor, né, da sua consulta ser aquilo que você entrega, sua experiência, os resultados, né, que você vai entregar em atendimento. Tá bom, Carol, eu entendi que se eu entrego mais valor, eu posso cobrar mais, certo? Certo. Mas, cara, de uma maneira um pouco mais prática, como que a gente pode fazer para definir preço, assim, para eu não ficar no prejuízo? Acho que esse é o ponto, para ninguém ficar no prejuízo. Porque qual é o lance? Às vezes, a gente fala assim, ah, vou cobrar 130, vou cobrar 150, vou cobrar 180. E a gente sequer fez um cálculo para saber quanto, de fato, deveria cobrar, precisaria cobrar. Então, a primeira coisa, eu aprendi, né, a fazer isso, assim, para os meus serviços e depois, gente, nunca mais eu deixei de fazer isso, assim, para qualquer tipo de serviço novo que eu vá criar. Eu sempre construo essa ideia que eu vou ensinar para vocês. Primeiro, vocês vão ter que começar vendo quais são custos fixos e quais são custos variáveis. Certo? Custos fixos e custos variáveis que você vai ter para um determinado serviço. Então, supondo que a gente está falando, tá, que você vai fazer atendimento online. Você não vai fazer atendimento presencial, seus atendimentos são só online. O que você tem de fixo? Com certeza, né, internet. Então, a net aqui, com certeza, você tem como custo fixo, tá? Na verdade, deixa eu apagar aqui, porque vai ficar melhor se fizer de outro jeito, para vocês entenderem. Vou colocar no uso também. Quanto vocês estão pagando aí nos pacotes de internet? Eu tenho um pacote de internet que está uns 300 reais, mas eu sei que ela é assim, é mais potente, é potente para seus lives e não cair. Se fosse só para atendimento, daria para ser uns 200, eu acredito, 230, né? Vamos colocar aí. Uns 230 reais a net, por exemplo. No atendimento online, você tem de custo é isso. Se, de repente, você não tiver um notebook, que eu recomendo, né, para um atendimento online, você teria que comprar um notebook. Sei lá, dá para comprar um notebook aí por uns 1.500 reais para começar, valeu. Certo? Esses seriam os seus custos. O variável vai ser uma vez só no mês e o fixo vai lá todo mês. Você também precisaria colocar, sei lá, se você vai atender no consultório. Vamos pensar? Você tem aluguel, então quanto você paga de aluguel, certo? Quanto mais ou menos de aluguel, uns 1.000? Dá para ser mais ou dá para ser menos, né? Tudo depende do que você fechar por aí. Às vezes, no aluguel já tem água junto, então eu vou considerar que é o aluguel com água. Você vai ter luz, opa, luz. Você vai ter a secretária, e assim vai indo. Você vai colocando tudo. Você vai ter a pessoa da limpeza ou os materiais de limpeza que você mesmo vai comprar para o consultório. Se o seu consultório não estiver imobiliado, você tem imobília. Enfim, essa lista aqui, né? Vai seguindo. E você vai colocando tudo e vai vendo o que é fixo, o que é variável. Luz, por exemplo, todo mês, se você é aluguel com o consultório, né? Mas você vai pagar, sei lá, uns 130 de luz, mais ou menos. A secretária, se você dividir com outras pessoas na clínica, por exemplo, uns 400. Se for só para você, uns 1.500. Enfim, depende daí do preço da sua região e tudo mais. Por isso que você tem que colocar isso. Não dá para eu chegar aqui e falar assim, olha, Marcela, olha, Alice, olha, Flávia, cobra 150 para começar. Eu não sei qual é o teu custo, mulher. Eu não sei. Se eu não sei, qual é o teu custo, é irresponsabilidade minha falar com o quanto você tem que começar. Entende? E aí, gente, essa parte de custos era chatinha, né? Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu não nasci para as exatas. Se eu tivesse nasci para as exatas, talvez eu teria ido fazer engenharia de alimentos ou alguma outra engenharia por aí. Mas eu sou uma pessoa que gosta de biologia, de que? Então, eu fico fugindo de fazer isso. Mas é uma vez que você vai fazer. Uma vez, tá? Para você ter uma ideia e você vai somar o que são os seus fixos e o que são os seus variáveis. Certo? Ficou claro isso daqui? Ficou claro? Sim? Posso apagar essa parte de custos? Posso apagar? Coloca aqui para mim nos comentários se eu posso apagar só para entender se ficou claro. Então, você vai fazer uma planilha, vai colocar os seus custos fixos, todos os que você tem, quais os seus custos variáveis, né? Por exemplo, o que é variável no consultório para a gente? Impressão. Dependendo do número de pacientes que eu trabalho, eu tenho impressão com custo variável. Então, eu, por exemplo, acabei de comprar uma impressora, né? Esse mês, que eu estava sem impressora. geralmente, eu imprimia numa gráfica que eu tenho uma parceria. Lá, eles me cobram 30 centavos por impressão. Mais ou menos, mais ou menos, a cada atendimento aí, eu vou fazer umas 5 impressões preto e branco pelo menos e 2 reais a colorida. Aí, eu faço mais ou menos umas 4 impressões coloridas. Mais ou menos, tá? Acaba sobrando dessas impressões coloridas porque eu levo várias ferramentas impressas para mim na hora decidir qual que eu vou usar. Mas, mais ou menos isso. Isso é o meu variável. Vai depender de quantos pacientes eu atender, certo? Sim? O pessoal falou que entendeu tudo certo. Posso apagar. Beleza. Aí, gente, posso falar uma coisa? Vocês gostam de aula assim no quadro? Porque, ó, eu tenho que falar que eu tenho que rebolar para fazer aula no quadro. Eu adoro fazer slide lindo, maravilhoso para vocês. Mas, para eu escrever e não ficar de costas assim, ó, de bumbum para vocês, para ninguém jogar um aviãozinho de papel, tipo na escola. É difícil, viu? Vocês gostam assim? Está ficando claro, né? Então, vamos supor que lá nos custos, vamos deixar só uma notada aqui, ó. Custos fixos. Chuta aí, vai. Uns três mil reais e vamos supor que você tenha de custo fixo. Vamos supor, tá? E custo variável. Custo variável. Uns quinhentos reais, por exemplo. Tá? Isso daqui já, gente, é um consultório que está assim, com um bom movimento, já e tudo mais. Dá para a gente reduzir isso bastante se você está começando. Como eu falei, no atendimento online você não tem custo. Às vezes, quando você começa, lembra que eu disse ontem, acho que foi na live de ontem, ou ontem de ontem, que você pode pagar, em vez de pagar um aluguel, que é o que pesa bastante aqui, você pode pagar por atendimento que você fizer na sala, por porcentagem e por aí vai. Certo? Essa daqui é uma informação importante. Beleza? Agora eu tenho uma segunda informação que vai ser importante para definir o meu preço, tá? Qual que é essa informação? Quantos horários, então vou colocar um reloginho aqui, tá? Quantos horários você tem disponível? Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma aluna que eu tenho, a Mari. A Mari, ela saiu da UAN, né? Ela parou de atender na UAN, né? Trabalhar lá, para ela poder ir para atendimentos para ficar mais tempo com as filhas dela. ela não quer atender todos os dias da semana das oito às seis. Essa não é a expectativa que a Mari tem. A Mari quer atender dois dias na semana, quatro pacientes mais ou menos por dia. Então, ela vai ter oito, ficou feio aqui, ela vai ter, né, mais ou menos oito horários, oito pacientes por semana. É o máximo que ela atende por semana. Em compensação a uma outra Mari, que também é ampla uma dela, se ela atender todos os dias da semana, ela está feliz da vida? E ela consegue, em vez de atender quatro por dia, atender seis. Então, seis vezes cinco ela conseguiria, isso é o máximo, tá, gente? Que ela conseguiria atender por semana. Por exemplo, por quê? Essa informação de quantos horários você tem na semana vai te ajudar a determinar o preço. Concorda comigo? Se eu tenho mais horários para atender, né? Para eu conseguir chegar num faturamento desejado no final do mês, eu tenho mais chances de ir somando de pouquinho em pouquinho até chegar naquele faturamento. Uma pessoa com menos horários, ela não tem tantas chances assim, compreende? Tá? Então, essa é a segunda informação que faz bastante diferença. Você tem que anotar aí qual a sua disponibilidade de horário. Certo? Quantos potentes você consegue atender dentro daquele tempo. Outro ponto importante pro-labore. Nossa, gente, se eu tivesse, se eu soubesse disso daqui, ó, sério, lá no começo, ai, como a vida teria sido diferente. Já ouviu falar em pro-labore? Sim? Sim ou não? Sim ou não? Já ouviram falar de pro-labore? Pro-labore é o que chamamos de maneira comum de salário, tá? Qual que é o ponto? Quando a gente começa a fazer serviços como nutricionista, desde atendimento, trabalhar com escolinha, dar um curso, uma palestra, né? Enfim, a gente tende a, de repente, no primeiro mês eu faturei 5 mil, por exemplo, naquele primeiro mês, e aí, dentro disso, o que eu faço? 5 mil pra mim. Pago os meus custos e o 5 mil fica pra mim. Supondo, supondo que no outro mês eu faturei 10, opa, nossa, esse mês eu faturei 10, então, pago meus custos e fico com muito mais dinheiro pra mim esse mês. Aí no outro eu faturei 6, e no outro 7, e no outro 8, e no outro 3. E assim, porque às vezes as coisas não são um pouquinho mais variáveis. Eu falo que na nutrição há muito sazonalidade, e na nutrição infantil isso há também. Por exemplo, eu sei, depois de alguns anos, né? Aí acompanhando como que funciona a sazonalidade. pra mim, que meses de férias, tipo janeiro e julho, principalmente, são meses de baixa, né? São meses que eu sei que vai ter menos paciente. As famílias querem levar as crianças pras férias, né? Elas estão em outra pegada, a cabeça está em outro lugar, a mãe quer dar conta das crianças sobreviverem às férias, mais ou menos assim. Elas não estão tão preocupadas pra ir pra um atendimento. principalmente pro público que é o trabalho. Um bebezinho que chegou com a introdução alimentar em janeiro, a mãe vai, com certeza, querer, não tem tanta influência. Mas uma criança, por exemplo, que precisa melhorar a alimentação saudável, chegou em janeiro, a mãe vai falar assim, ah, deixa eu passar as férias, depois a gente pensa quando tudo voltar na rotina. Naturalmente, eu sei que isso acontece. E aí, eu, buba nem nada, faço o quê? Eu sei que esses meses são meses que eu vou vender outros tipos de serviço. Geralmente, eu presto serviços, né? em locais que fazem colônias de férias. Então, eu vou no SESC fazer oficinas com crianças, eu vou em centros de brincar e fazer oficinas com crianças, pode oferecer serviços em condomínios, por exemplo. Pra quê? Pra o seu faturamento final não cair. Pra você conseguir manter o seu prolabore. Porque o seu prolabore, gente, vai entrar aqui no seu custo fixo. Então, se os custos lá com consultório, por exemplo, eram 3 mil reais, se o seu prolabore é de 4, ele vai ter que entrar aqui no seu custo. Se o salário que você quer tirar, né, você vai definir quanto você quer e qual é o seu desejo, ele vai ser somado aos seus custos, o que sobra depois disso é o que nós vamos deixar ali como o lucro líquido no caixa. porque no mês de caixa você se acerta, tá? Carol, mas hoje eu não estou ganhando nem mil reais e eu queria ganhar 7. Essa é a minha meta. Eu não ganho nem mil e eu queria ganhar 7. Certo? Certo. O que eu faço? Primeiro, você pode colocar, né, pra você fazer cenários. Você faz essa conta com mil, você faz essa conta com três, você faz essa conta com cinco, você faz essa conta com sete, pra você poder desenhar cenários. Essa é a hora de pegar a planilha do Excel pra ficar lá registrado esses seus cenários. Mas beleza, eu vou tirar aqui. Por que eu falei dessa questão da sua fazionalidade, tá? Eu vou, deixa eu pegar minha caneta vermelha só pra não ficar embaçado pra vocês. Então, eu vou falar aqui agora sobre a questão dos seus serviços, tá? Você tem serviço e meta. Vocês enxergam bem aqui embaixo? Enxergam, né? Tô vendo no vídeo que enxergam. Beleza. Vamos lá. Como que é o Carol trabalho, tá bom? Eu tenho sempre uma meta que eu quero e eu tenho aqui ao lado o que de fato eu fiz, né? O real. Meta e real. E aqui eu vou descrever cada um dos meus serviços. Então, consulta individual, consulta em grupo, grupos de atendimento, programa de atendimento, oficina culinária, serviços pra escola. Você vai descrever aqui os seus diferentes serviços. Por que que eu falo isso? Porque quando você vai descrevendo os seus diferentes serviços, você vai entendendo dentro dessa dinâmica de horário, né? O que que mais se enquadra pra você? Por exemplo, essa nutre que não tem tantos horários na semana, ela pode pensar em grupos. Que ela vai precisar de ter mais grupos, por exemplo, no trabalho dela. Então, na meta dela ela pode pôr mais grupos. Essa nutre aqui que tem mais horário pra atendimento, ela pode pensar mais em atendimento individual. Enfim, você tem que pensar conforme o seu cenário. Certo? Sim? Beleza. Depois que você pensou o seu cenário, ah, eu consigo atender tantas pessoas por mês. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo dessa amiga aqui que eu acho que a maioria de nós começa pelo menos tendo mais horários, né? Certo. Trinta pacientes por semana, se atender quatro semanas, vai dar cento e vinte no mês? Nossa, cento e... Isso mesmo, gente? Trinta com trinta? Sessenta, noventa, cento e vinte. Isso mesmo. Cento e vinte no mês. Certo? Se ela somar, por exemplo, aqui, ó, com o valor dos três mil de... Ixi, deixa eu apagar? Deixa eu apagar para ficar mais bonitinho. Vamos lá? Só para a gente continuar? Porque está muito empaçocado. Eu vou colocar escrito bonitinho para vocês. Se ela cobre, então lembra lá, a Nutric tem trinta horários, vamos usar o exemplo dela, tá? Trinta horários no mês, trinta horários no mês. Eu vou ter que virar de um bom agora para conseguir escrever. vamos lá. Ó, trinta horários no mês, certo? Para pacientes. E ela vai conseguir fazer cento e vinte pacientes no máximo. Ela vai dar uma surtada, com certeza, no primeiro mês e depois ela vai entender que ela precisa cobrar mais a consulta dela e reduzir um pouco ali o número de pacientes. Mas tudo bem, né? No primeiro mês, no mesmo tempo, ela faz isso, certo? Então, ela tinha três mil de custo. vou colocar, por exemplo, quatro mil aqui de prolabore. Isso daqui é o custo que ela precisa tirar dos atendimentos dela, sim? Quatro, cinco, seis, sete. Então, sete mil reais para ela tirar o salário dela e os custos com o atendimento. Se ela consegue atender até cento e vinte pacientes, a gente poderia fazer uma conta bem bobinha, assim, de tipo, sete mil pacientes dividido por cento e vinte para definir quanto custa o atendimento dela. Esse é um caminho. Se esse valor aqui ficar mais baixo do que o sindicato da sua região indica, no mínimo, você chega no valor do seu sindicato, porque essa é uma informação muito importante. A gente não pode cobrar menos do que o sindicato fala, porque é concorrência desloial. É concorrência desloial. Então, eu até anotei aqui, quanto que está no sindicato da região de vocês? O meu sindicato é o CRN3. O meu sindicato está a partir de cento e cinquenta a consulta. Quanto que está na de vocês? E eu vi, quem não tem sindicato na região, porque tem umas regiões que não tem, né? Quem não tem sindicato na região, tem que usar a tabela do FNN, que é da federação. E lá no FNN é cento e cinquenta e dois vírgula sessenta e dois reais. mas, mas, gente, eu sinceramente acho que esse é um valor, assim, bem inicial mesmo, sabe? Bem inicial mesmo, tá? Vamos, é, deixa eu fazer a conta aqui, porque matemática não é o meu forte, eu devia ter deixado a conta pronta, né, minha gente? Né, minha gente? Alguém aí faz a conta pra mim, por favor? Vamos lá, vamos lá? Que eu estou com o celular de outra pessoa e eu não sei usar aqui pra fazer a conta. Mas quanto que dá isso daqui, ó, por exemplo? Coloca pra mim aqui nos comentários, alguém aí faz as continhas pra mim, tá? Ele é calculador e faz as contas pra mim. Se isso tiver menor do que os cento e cinquenta e dois, eu teria que cobrar no mínimo os cento e cinquenta e dois, pra quê, gente? Pra quê eu teria que cobrar no mínimo isso? Pra não sair do prejuízo no final do mês. Mais, mais, meu povo, mais, ó, a Lizy falou, dá cinquenta e oito reais. Eu vou cobrar cinquenta e oito reais, mas é jamais que eu fiquei anos estudando pra cobrar isso daqui numa consulta. Não vou, não vou. Nem você, por favor. O mínimo que você chegaria é em cento e cinquenta e dois reais sabendo, sabendo que você tá tendo lucro, tá? Que você tá tendo lucro. Agora, o que que isso me dá de cenário? Poxa, eu posso, por exemplo, atender menos pessoas e conseguir ter um lucro legal ainda. Você vai fazendo essas brincadeiras. Essa é a forma mais tradicional que a gente tem no mercado pra cobrar qualquer serviço de ver se você não tá pagando pra trabalhar. Essa é a real, entendeu? Você tá pagando pra trabalhar ou não. Mas, minha gente, eu vou apagar tudo isso daqui por quê? Eu falei, 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 mas eu não acredito nessa forma de fazer o negócio, sabe? Não é o meu jeito de fazer o negócio. Por quê? Eu não acho que a gente precisa simplesmente ganhar lá o nosso custo, né? Mais o nosso prolabore e achar que tá tudo bem. Eu acho que a gente pode pensar em agregar, lembra? Na parte do inicial, valor na consulta, ter um preço que vai contemplar, esse é o preço, ele contempla o que eu preciso pro meu prolabore e pros meus custos. Prolabore mais custos. Ele respeita o CRN e o CFN, certo? Mas ele me dá uma possibilidade de cobrar mais por conta da experiência que eu entrego. Isso é o que eu acredito, que a gente pode somar mais do que é o 150, 152 lá recomendado, precisa ver se na sua região o CentiCAP indica um pouco mais, eu sei que tem região que fala de 172 reais a consulta no mínimo. Eu acredito muito nisso. Tanto que, tanto que é comum eu dar uma pegadinha no pé assim das nossas alunas quando elas começam o curso e a gente vai ganhando intimidade e elas vão me contando quanto custa o atendimento delas, eu falo assim, por que não aumentar? Ou então, por que não tirar o retorno, já que agora vocês estão trabalhando pra entregar uma experiência diferente, né? Já que agora vocês estão agregando valor. Percebe que se a gente tem essa parte aqui, ó, do agregar valor, a gente pode ir cobrando o quanto quiser. Existe uma nutricionista super conhecida aí nas mídias, se eu não me engano, a consulta dela um ano atrás, um ano e pouco atrás, custava 4.500 reais. Não é uma nutrição infantil, tá? Mas cobrava 4.500 reais a consulta dela quando eu vi na entrevista um ano e pouco atrás. então imagina que hoje em dia esteja mais caro. Logo, percebe que existe uma outra coisa também que eu preciso olhar na hora de cobrar? Uma coisa bem importante, vou fazer um desenho lindo pra minha designer ver como eu desenho bem, uma coisa bem importante que se chama persona ou público. Isso também influencia o quanto você vai cobrar. Por que, gente? a Nutri que cobra, por exemplo, lá os 4.500 reais na consulta dela, ela atende um público a mais e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, se ela atendesse, por exemplo, um público bem, um público sem, um público dela, não poderia cobrar esse valor porque o público não pode, de fato, pagar aquele valor pra uma consulta de nutrição. Então, a gente precisa conhecer o público que a gente quer atender. Qual é a região onde eu vou atender e qual é o acesso que essas pessoas têm e a gente conhecer disso? Isso é uma outra coisa que vai trabalhar no preço, que a gente vai ter que considerar para o preço. Além do público, eu falei da tabela de referência, eu falei dos teus custos, além do público, tem uma questão que eu faço, eu não sigo tanto ela, mas eu faço, eu gosto de saber que é pesquisa de mercado. quanto as nutrições da tua região cobram? Isso não quer dizer que você precisa cobrar mais, mais não, você precisa cobrar igual a elas ou menos que elas, tá? Mas é para você ter uma noção, quanto elas cobram e o que elas fazem na consulta dela. Porque vai ser comum você encontrar muita nutri cobrando 150, 180, mas é aquela consulta padrão. E aí, o que você vai pensar? Vamos voltar no lance do valor e preço. Então, elas cobram 150 e oferecem um tipo de experiência. Como eu posso cobrar mais oferecendo mais experiência? Compreende? E é claro que conforme os anos vão passando, você vai tendo mais pacientes, mais resultados, mais divulgação, mais boca a boca. Isso também vai permitindo que você vá aumentando o preço da sua consulta com mais tranquilidade, tá? Eu não recomendo, assim, na forma que eu vejo o atendimento que eu ensino, eu não recomendo retorno. Eu não recomendo retorno. Quem é minha aluna aí sabe, né, gente? Quem é minha aluna aí sabe. Não recomendo retorno. Por quê? Por quê? Ou assim, quando eu falo que eu não recomendo retorno, eu não recomendo retorno pensando em não cobrar o retorno. O retorno pode estar incluso na sua consulta. Então, ó, é a mesma coisa. Vamos supor, minha consulta custa duzentos reais, por exemplo. Vamos pegar aí uma aluna que cobra duzentos na consulta. Se ela cobrar quatrocentos na consulta com retorno, a gente está falando da mesma coisa, né? Eu pago duzentos a primeira vez que eu vou, eu pago duzentos a segunda vez que eu vou, eu pago quatrocentos ou eu pago quatrocentos com retorno de uma vez. Então, foi duzentos e duzentos. Isso tem que estar contabilizado. Por quê? São horas que você gasta em atendimento. Na forma que eu ensino, na forma que eu atendo, eu sempre tenho uma ferramenta diferente que estou utilizando, uma atividade de educação alimentar e nutricional, um material ali de prática para a criança. Nunca é simplesmente um retorno, toma um cardápio, deixa o aviso e vai embora. Não é assim. Então, eu tenho que cobrar por aquilo, né? A Gabi até falou hoje de manhã, eu sou a primeira pessoa que respeita o meu serviço, o meu investimento, o meu conhecimento, então, logo cobro por aquilo. E você também, por aí, tem que fazer isso. Poxa, Carol, nossa, você acabou de abrir os olhos. Eu tenho retorno aqui e eu vejo que eu faço uma consulta diferente. O que eu faço a partir de agora? Tira o seu retorno para os pacientes novos e para os antigos, combinado não sai caro, você já está combinado, você fala que vai manter o retorno, né? Incluso ali no valor e tudo mais, até, por exemplo, daqui mais seis meses quando vai ter uma atualização que você está avisando ele antes para ele poder se programar. Certo? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Opa, opa. Ai, tirei. Tudo bem, vou ter que pegar o meu celular para ver os comentários porque eu tirei. Ai, que beleza, Carolina. A pecinha aqui hoje está dando uns problemas, gente. Estou dando uns probleminhas. Aí eu volto, eu não consigo ver os comentários. Desculpa, hein? Mas eu vou ver, eu vou pegar o meu celular e vou ver os comentários de vocês para a gente poder finalizar, tá bom? Se alguém fez alguma pergunta que quer que eu responda com relação a isso, só coloca de novo para mim nos comentários porque eu já vejo aqui e eu não preciso mudar a câmera porque eu ainda quero mostrar algumas coisas aqui. E conta para mim se vocês estão gostando desse assunto porque, olha, meu resumo lindo, maravilhoso está aqui, eu tenho muita coisa ainda que eu queria falar. Mas quero saber se vocês estão cansadas, se vocês querem ir jantar, ou se vocês querem saber sobre o nosso V4P. Aquilo que eu defino como V4P, tá bom? Conta para mim, vamos jantar, vamos descansar do dia corrido ou vamos falar sobre o V4P. Fala aí para mim, o que a gente faz? V não de bola, P de pato. V4P. O que a gente vai fazer? Coloca aí para mim nos comentários. A Ingrid falou que está adorando o assunto, maravilha. A Lavi falou que está amando. A Nutri Infantil, Dani Bajo, como você faz para entregar o plano alimentar? Eu faço na hora. Se eu entrego o plano alimentar, eu sempre pergunto se de fato eles precisam, porque eles acreditam que precisam, né, família? mas eu mostro o que de fato eles precisam saber, então eu falo muito sobre uma ferramenta, eu tenho uma ferramenta que é o Checklist dos Hábitos, que aí fala sobre a montagem de um prato, eu converso com a família sobre a substituição e se tem necessidade, se tem alguma necessidade, a gente vai e faz ali um plano na hora qualitativo, não faço quantitativo, tá bom? Vamos lá, estou amando, estou amando uma nova maneira de avaliar o nosso valor, gente, olha que belezinha, nossa equipe aqui, vulgo meu marido que está agachadinho aqui no canto, coitada, ele me trouxe o computador que estava aberto com os comentários anteriores, vamos lá, vamos lá, Carol, mas e se o atendimento for semanal, certo? Aí a gente está falando da precificação de um programa de atendimento, vou falar disso, deixa eu só ver mais o que tem aqui, ainda de Deus me livre o retorno, Deus me livre, Deus nos livres, inclusive, e beleza, aí, acho que eu consegui ver, tinha mais aqui para cima, mais algum? Certo, consegui ver tudo, aí, beleza, gente, vamos lá, vamos lá, vou falar sobre essa parte da precificação do serviço do programa de atendimento, tá bom? Olha só, Dani, só para eu entrar na parte do programa de atendimento, atenta no domicílio, não consigo imprimir, faço a mão? Sim, eu faço a mão, eu imprimo, estou até vendo citados meus papéis aqui por cima, é que minha mesa está um pouquinho bagunçada, minha gente, mas eu faço a mão, eu imprimo a folha, que eu uso, que é uma ferramenta para fazer o cardápio qualitativo, e aí eu faço a mão com eles, se a criança sabe escrever, a própria criança, a criança inclusive escreve, não é problema nenhum de você escrever a mão, se você quiser escrever a mão, tirar uma foto e depois fazer um bonitinho para mandar para eles imprimirem, também não é problema nenhum, muitas vezes eu faço inclusive com desenho, dependendo da idade da criança, tá? Vamos lá? Certo, 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 vamos falar então, antes de eu entrar aqui nesse V4P, só para responder essa questão de como que faz para cobrar por semana, na minha perspectiva, tá? Existem várias formas de você fazer isso, gente, e aí não é que tem certo ou errado, mas tem a sua visão e como você quer fazer. Eu não acredito, mesmo se for, né, semanalmente, que a gente precisa baixar o preço do atendimento, então vou voltar lá na situação hipotética onde a Nutri cobra 200 reais, ela vai acompanhar uma criança ali durante o mês inteiro, então ela vai ter quatro consultas com a criança. Tem Nutri que dá um desconto sobre esse valor, né, para fazer esse acompanhamento. Eu prefiro fazer quatro vezes 200, então vou cobrar lá 800 reais, por exemplo, tá? E aí o que eu vou fazer? Lembra da experiência? Lembra do valor que a gente entrega? Para esse programa de atendimento eu vou ter que agregar algumas coisas diferentes do que se ela só fechar a consulta comigo toda semana, porque o que vai levar? Ela paga 800 reais para mim de saída, por exemplo, em um mês inteiro, em vez de vir um dia ela paga 200, aí ela vai na outra semana paga mais 200, aí na outra paga mais 200. O que vai fazer essa diferença? O que você vai entregar aqui de valor, né? Bônus que você pode dar, oficinas que você pode fazer, brindes que você pode entregar, palestras de parceiros, enfim, aí tem várias coisas aqui que a gente pode agregar, eu vou falar mais disso inclusive na semana Nutri Kids 2.0, tá? A gente vai ter uma aula para falar sobre programas de atendimento, então eu não vou entrar tanto aqui no mérito, porque a gente vai ter um aulão lá, se você não se inscreveu e você manda no Nutri Kids 2.0, depois você se inscreva para poder participar e poder ver mais sobre isso também. Mas, resumidamente, eu não vejo uma necessidade de você fazer um desconto. Tem quem faz? Tem. Eu não gosto de dar desconto assim no preço de atendimento, porque eu acho que isso de certa maneira desvaloriza, né? Então, não é a minha pegada, não é como eu ensino. Pode dar certo, mas não é como eu ensino. Certo? Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Vamos falar aqui dessa parte do V4P. O que é isso daqui? Isso é valor em quatro passos. Qual que é o ponto, gente? É claro, é claro que uma coisa, eu fui lá, eu defini, né? Vi os meus custos, vi que para o meu custo, ali, 120 reais, por exemplo, ou 58 reais no caso que a gente calculou, tá? Aquela de 58 reais. Que 58 reais cobre os meus custos e eu já fico longe do prejuízo. Certo? Se eu quero, se eu quero pensar diferente, se eu não quero ficar baseando só em ter que sobreviver, né? Com aquele valor, pagar as contas, mas eu quero poder ganhar mais com uma experiência melhor sendo entregue para o cliente, eu tenho que pensar como é que eu vou mostrar esse valor. Não é verdade? Como é que ele faz para ver o valor do meu atendimento antes de estar de fato comigo? Então, eu gosto de pensar, né, nessa parte de valor em quatro passos. Certo? Querem saber quais são os quatro passos? Querem saber? Querem saber? Se querem saber, eu quero ver aqui nos comentários, quero ver o nosso símbolo para o pessoal que é novo aqui, que está chegando, descobrir qual é o nosso símbolo. Então, por favor, as antigas de casa, as loutres aqui, as flores raízes, por favor, coloca aí o nosso símbolo para as loutres novas que estão chegando agora para a semana 152.0 conhecerem. Coloca aí para elas saberem, tá bem? Olha só, para a gente falar sobre essa questão do valor, isso vem muito para a gente parar de ouvir uma coisa que é assim, poxa, seu preço é caro, né? Uma loutre que consegue trabalhar bem esse IV4P, ela para de ouvir que o preço dela é caro. Por que que geralmente a gente escuta que o nosso preço é caro? São dois motivos. Primeiro, você não mostrou o valor antes e lembra que o valor não é o quanto custa, tá? Não é o quanto custa, o valor é o que você entrega. Você não mostrou o valor antes e você começa mostrando isso desde a sua divulgação, por isso que da live de amanhã é a divulgação, mas você não mostrou o seu valor antes e ou então você tentou vender para o cliente errado, um cliente que de repente de fato para ele aquele valor é um valor alto, você não fez uma pesquisa da sua persona, da sua clientela para quem você quer vender, tá bom? Então você atraiu o cliente errado das duas a uma. Geralmente, geralmente o que eu percebo assim, na maior parte dos casos que eu analiso em mentoria, nas nossas aulas ao vivo e tudo mais com as alunas, eu percebo que é o primeiro, que é o valor que não foi demonstrado. Tanto que é muito típico que as minhas alunas mudam muito essa perspectiva de como conversar com as famílias na hora de fazer a venda de um serviço, porque geralmente o que você recebe? Oi, Nutri, tudo bem? Quanto custa a consulta? A gente convém? A gente recebe isso. E aí você vai lá e fala, não atento o convênio, cobra 300 reais. E a mãe, não marca ela, some, ela desaparece. Por quê? Ela não viu o valor suficiente. Entende? Se você mostrasse esse valor primeiro, isso teria feito diferença. Então, quais são os pontos aqui para a gente falar do valor para você mostrar previamente para a família? Não necessariamente no momento de venda, mas pensando no geral. No geral, tá bom? Deixa eu ver como eu apoio tudo isso daqui para conseguir escrever. Vou virar um pouquinho de costas, tá, gente? Primeiro, número um, posicionamento. Certo? Posicionamento. Então, como é que você se posiciona? Que nutre a você na fila do pão, né? É a nutri que atende todo mundo ou é a nutri que atende crianças que resolvem um problema específico, que falam sobre isso com profundidade, que mostram que tem técnica e ferramenta para ajudar com aquilo? O seu posicionamento desde a sua imagem, né? Até você mostrar o dia a dia dos seus atendimentos, seja no consultório virtual, seja no presencial, você falar com as mães sobre assuntos que interessam aquele público. Tudo isso faz parte de você construir um preço maior que você pode cobrar sem a mãe falar poxa, tá caro, tá bom? O máximo que ela pode falar vai ser assim, hum, não dá para mim agora, mas eu vou me organizar daqui um, dois meses eu volto. Tem muito disso só o que acontece que a família se organiza e depois paga para a Nutri porque ela quer aquela Nutri, independentemente de quanto ela cobre, certo? Eu mesma passei por isso, gente, aí eu vou contar esse caos, deixa eu ver se eu tenho uns minutos para contar, vocês estão firme e forte aí, né? Firme e forte, come uma bananinha para encher a barriga aí e vamos ficar aqui firme e forte, mais uns minutinhos. Eu lembro de uma vez que uma família ela entrou em contato comigo faz muitos anos já, acho que era 2017, assim, faz tempo. Ela entrou em contato comigo e ela queria que eu fizesse um cardápio para a família dela e de fato era isso, era o serviço que ela queria, um cardápio para o mês porque ela estava cansada das comidas, né? Que a pessoa que trabalhava na casa dela fazia, ela queria que todo mundo comesse melhor, ela tinha dois filhos pequenos, né? E ela queria que eu ajustasse um cardápio para a família. E eu tinha sido super bem recomendada para uma colega dela por conta do atendimento, mas eu não queria fazer só o cardápio. O cardápio não era um serviço que estava ali, que eu estava oferecendo. E aí eu tentei, né? Falar para ela que não, isso e aquilo. Ela falou, não, mas vamos fazer, eu quero muito que seja você. Aí eu falei, quer saber? Vou chocar um preço alto que na minha cabeça naquela época ia ser um preço alto para ela. Falei, ah, eu vou cobrar, eu acho que foi mil reais que eu cobrei, eu vou cobrar mil reais aqui e ela não vai fechar. Tem que a recomendação na época da tabela, do sindicato era de cento e oitenta, duzentos reais. E aí eu cobrei os mil. E aí ela só mandou assim para mim, ah, e como eu te transfiro? Aí eu falei, poxa vida, vou ter que fazer o cardápio. Agora, porque eu também não vou deixar esses mil reais passarem, né? Eu tinha competência para fazer o cardápio, só era uma coisa que eu não estava animada para fazer. Então percebe que um posicionamento diferente, né? Posicionamento, ele vem... Porque ela te indica também. faz diferença em você poder cobrar mais? Tipo, eu fui bem indicada, ela buscou referências, gostou, então mesmo eu tendo cobrado mais, ela era um público que podia pagar aquilo, ela falou, então tá bom, fechamos, tá? E eu fiz o meu cardápio para ela e até hoje eu converso com ela e enfim, ela, enfim, adorou o serviço, gente, mas foi engraçado, porque eu achei que ela ia dizer não e ela disse sim. Então as crenças também na nossa cabeça, né? As crenças limitantes que a gente tem achando que o outro vai achar caro, a gente põe o preço no bolso do outro, né? A gente não sabe, por isso eu tenho que saber quem é o público com quem você está lidando. Passo número dois, a gente saber conduzir para resultados. Então, uma nutria que vai lá simplesmente, entregue seu cardápio, né? E fala, agora serve aí, já dei minhas orientações, agora a batata quente está com você, família. Se virem, né? Ela não é uma nutria que trabalha tanto em resultados. Pode ser que tem umas famílias que vão seguir a risca, vão conseguir, mas a grande maioria vai ter dificuldades no percurso. E aí, ela não consegue, por conta disso, né? Fazer, cobrar mais caro, porque ela não tem tantas pessoas dizendo dos resultados que tiveram. Então, a gente saber conduzir aos resultados é muito importante, porque o boca a boca das famílias faz com que uma família vire cinco, cinco vezes mais clientes, né? Isso daqui está no livro Hipercrescimento. Beleza, o que mais que eu preciso, né? Trabalhar? Eu preciso entender quais são os problemas que eu resolvo e deixar isso muito destacado, falar sobre isso nas minhas redes sociais, participar de cursos sobre isso, montar estratégias sobre isso, porque as pessoas, no fim das contas, elas querem as resoluções, né? resultados para esses problemas. Então, isso daqui, né, ele anda muito junto. Você estudar a fundo um problema que você quer resolver, um problema para chamar de seu, sabe? E você falar sobre isso constantemente, também, na parte da sua divulgação. Para quando as pessoas pensarem assim, poxa vida, igual amanhã, na live do meio-dia, quem vem aqui falar para a gente é a Ana. A Ana trabalha com famílias que têm crianças que são autistas. Então, ela fala sobre isso nas redes dela, né? Ela está sempre mostrando ali como que pode ajudar. E aí, ela vai mostrando para as pessoas, vai criando autoridade para as pessoas que quando precisa de uma nutria com autismo, poxa, eu vou pensar na Ana, porque aqui ela fala sobre isso, ela estuda sobre isso, eu vejo que ela tem de paciente sobre isso, ela me dá dicas sobre isso, então, eu quero ela, percebe? Então, entender aqui os problemas que você trabalha. A gente, tinha caído? Voltou, né? Estou falando que está normal. Acho que está normal. Beleza. E o último é você ter um bom processo de venda ou seu ou da sua secretária, porque não adianta, gente, pensa assim, eu não sei vocês, vocês viram que eu fiz lá a consultoria de imagem e tudo mais, comprei umas roupinhas novas, chega de só usar a roupa que a minha mãe me doou, porque a minha mãe tem um corpo muito parecido, então, eu vivia com as roupas da minha mãe. E agora, estou aqui, encontrando o meu estilo próprio, saí para comprar umas roupinhas. E assim, naturalmente, geralmente, quem eu conhecia de loja de roupas, sei lá, Renner, C&A, Renachuelo, né? E quando você entra na Renner, C&A, Renachuelo, os vendedores, eles não ficam atrás de você, no máximo, eles perguntam se você quer fazer um cartão. Você não fica te mostrando as peças, te ajudando, falando o que combina com o que, enfim, ele não fica fazendo um processo de venda, porque, enfim, não é a perspectiva daquela loja. E a gente encontra, às vezes, peças ali, com um preço mais acessível. Se você vai já numa loja diferente, uma loja um pouquinho mais refinada, talvez seja a palavra, não sei se é o termo certo, mas uma loja que vende peças mais caras, você costuma ter uma outra experiência. Desde a hora que você entra na loja, a loja tem um cheiro diferente, a vendedora te recebe, ela busca as coisas para você, ela te mostra peças diferentes, ela te acompanha até o provador, tem uma outra perspectiva. Isso também está incluso na experiência dela poder cobrar mais caro na peça. Então, o processo de venda também tem que ser olhado para uma nutricionista que quer aumentar aquela percepção de valor. Então, a converse inicial com a família, a recepção dessa família na hora que ela pergunta e aí, Nutria, tem que te convém? Quanto custa a consulta, faz diferença. Porque na hora que chega lá no final que você fez um processo de venda bem elaborado, na hora que ela fala assim, nossa, que demais, adorei saber de tudo isso aqui que ela me falou, ela consegue, ela entendeu o meu problema, ela me mostrou que é possível ela me ajudar a chegar nesse resultado, eu já acompanho ela, ela tem um posicionamento que eu gosto, eu tenho identificação. A possibilidade na hora que você fala o preço da sua consulta, ela simplesmente dizer, beleza, vamos fechar, é muito maior. Então, eu quis falar sobre tudo isso, gente, para vocês perceberem que não é só o preço, lá o custo, não é só o quanto que você precisa cobrar para não, de repente, levar um prejuízo nos seus atendimentos, não é só isso. você pode pensar pouco a pouco aí cobrando mais e mais e mais se você vai colocando tudo isso daqui junto e aí, né, parece meio assim, ah, Carol, vai por que cobrar mais, né, por que que a gente pode cobrar mais e tudo mais? E eu acredito muito que quanto mais problemas a gente resolve, quanto mais famílias a gente ajuda, mais a gente vai receber e isso não é ruim, não há mal nenhum nessa vida de você ganhar mais pelo seu serviço, que é um serviço que você investe, que você estuda, que é maravilhoso, imagina o quanto que muda na vida de uma criança se ela tem uma alimentação saudável desde pequena, sabe, o quanto que você previne lá no futuro dela, então não há problema nenhum de você querer ganhar mais, existem caminhos, você pode ganhar mais cobrando mais, atendendo mais pessoas, vendendo serviços diferentes, enfim, quis mostrar aqui uma perspectiva do todo, quero saber de vocês, como foi, gostaram? Sim ou não? Conta pra mim, sim ou não? Gostaram? Conta aí, como é que foi? Gente, conta aí, conta aí, deixa eu ver aqui nos comentários, sem fechar, né, sem fechar os comentários, porque às vezes ele me atrapalha, e ó, pra lembrar, você manda no TriKits 2.0, enquanto vocês estão colocando aqui, você manda no TriKits 2.0, vai ao ar na próxima segunda-feira, tá bom? Não vai acontecer aqui no Instagram, não vai ser na minha lousa maravilhosa, que eu tô apaixonada, né? Mas vamos ver aqui, a gente vai fazendo formato de slides, tá? Com slides de aula, a gente vai poder ter momento pra dúvidas lá, vai ter exercícios pra vocês, eu vou trazer as técnicas e ferramentas que eu uso, a metodologia que eu criei pra trabalhar com crianças, né? Vou ensinar sobre essa parte de posicionamento e tudo mais, eu até essa semana recebi um print, né, de uma aluna, Débora, fiquei super feliz, porque a gente falou sobre isso numa mentoria dela, ela tava querendo aumentar o faturamento do consultório dela, ela falou, Flor, vamos tirar os retornos, né? Essa é a hora, vamos tirar o retorno, melhorar o seu posicionamento, ela bateu 12 mil de faturamento, então assim, isso pra mim é o resultado de que ela tá plantando muitas sementinhas, imagina, 12 mil sem retorno, significa que ela fez mais atendimentos ainda, né? Então, ela tá conseguindo plantar muitas sementinhas, eu quero que isso seja possível pra você também. E o primeiro passo é você tá lá comigo na semana no TriKits 2.0, totalmente reformulada, tá? E vamos mostrar a ferramenta de hoje pra vocês poderem tirar do concurso, então, ó, vou colocar aqui, tira um print por aí, ó, vou segurar ela um pouquinho pra você dar um print comigo sorrindo, que se tira a foto feia, perde ponto, vamos, um, dois, três e x, x. E aí, Carol, o que eu faço com esse print, Carol, pra poder ganhar essa ferramenta? É um concurso, como funciona? Você pega esse print, você vai botar lá nos seus stories, vai marcar arroba de atitude em nutrição e vai falar assim, cara, tô participando do Aquestra e Bento pra Semana Nutriquice 2.0 e hoje eu aprendi que vai saber colocar o seu maior aprendizado de hoje. E aquela frase que for a melhor, eu vou escolher e amanhã eu revelo aqui. Vai ganhar a ferramenta que é dos desafios nutritivos da família, né, vai com a aula também de como aplicar essa ferramenta. É uma ferramenta muito legal pra motivar a família inteira a conquistar em algumas ações que a gente precisa durante o próprio tratamento. Tá bem? Certo? Deixa eu ver aqui. a Ingrid falou que tá viciada nas ferramentas. A Raquel aqui quer muito começar a atender sem medo, que foi muito bom, perfeito, sempre maravilhoso, que adoraram. que a NutriFantil falou que gostou dos 4P das vendas. Isso aí. Beleza. Vamos lá. Meia, meia, aula top. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Que bom que vocês gostaram. A Ingrid não atende mais em ferramentas. A Ingrid é nossa aluna, né, da Formatrancote NutriFantil. Abriu consultório por esses meses também. Acho que faz um ou dois meses, Flor. Foi agora, né, que você inaugurou. Ai, eu vi ela construindo, assim, ela me mandou o projeto da arquitetura. Fico muito feliz, sabe, de que, de fato, assim, ainda quer, né, a gente esteja vivendo esse momento, assim, que as pessoas, poxa vida, nossa, querem colocar na crise das coisas não darem certo. Tem NutriFantil que estão no like que estão fazendo acontecer. Tipo a Ingrid, tipo a Débora, a própria Nath, que eu vi que está aqui também, né. A Nath teve que aumentar agora o número de atendimento, de horários para atender por conta da demanda. Então, é isso aí, gente. Assim, eu fico muito feliz de ver essas conquistas, porque o que eu penso? Poxa vida, se elas estão conquistando isso, tem mais crianças lá na ponta que estão comendo melhor, que estão sendo impactadas, que a sementinha está sendo plantada e que logo floresce. Não é, minha gente? Não é? A Raquel falou que quem falou de mim foi a Ingrid. Gosto assim, quando vocês indicam umas às outras, e aí vai chegando um monte de flor aqui, tá bom? Nos vemos amanhã, então, às 12 horas. A gente tem uma live com a Ana, ela vai contar o que ela fez para florescer na nutrição na pele infantil. A Ana tem uma história muito legal, ela trabalha com crianças da justiça, ela vai contar ali para a gente como ela está utilizando o que ela aprendeu na formação em coaching nutricional infantil para conquistar mais as mães e para fechar mais programas de atendimento com a mesma família. Então, tem que falar, a família que te pagou um programa de atendimento, ela paga o segundo e o terceiro, de tão satisfeita que ela está ficando com o seu serviço, tá bom? Ela vai contar como que ela fez isso e amanhã a gente vai falar de divulgação, dando continuidade aqui a essa parte de preço, né? Porque está tudo meio ligado. Então, essas duas lives elas se complementam e espero vocês às 20 horas também, certo? Beijinho em todo mundo, nos vemos amanhã, vou dar a volta aqui para poder desligar a nossa live. Tchau, tchau!